Amigos, o Vitória enfrenta o Londrina nesta segunda-feira às 20h, às 8h da noite, né? Fora de casa, um jogo, como eu venho falando, né? Todo cuidado é pouco, apesar que o Londrina está lá embaixo, é um jogo perigoso Então o Vitória tem que fazer um jogo firme, duro, atacar no momento certo, saber defender Não deixar o Londrina jogar, se impor dentro de campo, que é um jogo que requer todo cuidado, né? Eu acredito que o Vitória vai ganhar, acho que vai ser 2x0, acho que o Vitória ganha Tomara que mantenha aí firme na liderança, na parte de cima da tabela, né? Ó, vou trazer os relacionados, falar da arbitragem, trazer algumas informações que eu tenho aqui E quando eu tiver a escalação, vou soltar na comunidade, beleza? Eu vou deixar no momento certo, eu vou soltar na comunidade, beleza? Beleza? Então, deixa o like, deixa o like pra ajudar, se inscreva, ative também as notificações Tô aqui na casa da minha mãe, a internet na minha casa lá tá ruim, tá ruim Então eu vim gravar aqui rapidamente, beleza? Então deixa o like pra ajudar e comenta bastante também E bora pro vídeo Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal Carlos Futebol VIP O capixaba Arthur Gomes Rabeiro Será o árbitro principal da partida entre Vitória vs Londrina Londrina vs Vitória No estágio do Café Jogo válido pela 22ª rodada da Série B O lateral esquerdo Felipe Vieira O volante Rodrigo Andrade E o atacante Oswaldo Ainda não estão recuperados de suas lesões E foram mais uma vez vetados da partida O trio não enfrentará Londrina pela Série B Segundo a assessoria de comunicação do Vitória Os três jogadores serão reavaliados na próxima semana Para analisar se houve evolução no tratamento das suas respectivas lesões O Arena Rubro Negra postou os relacionados para a partida São os goleiros Lucas Arcandes, Thiago Rodrigues Laterais Zeca, Marcelo e Railan Zagueiros Camutanga, João Vitor e Anso Tomarco Antônio e Vagre e Leonardo Volantes Leo Gomes, Dudu e Johnny Lucas Meias Giovani Augusto Thiago Lopes Hum Ai ai EGG Atacantes Mateuzinho Yuri Cartilho Helder Zé Hugo Matheus Gonçalves E Wellington É O Léo Gamalho também não foi relacionado né E O Trelles também não né É Preocupante O Trelles deve sair do Vitória Vamos ver se ele fica né Mas vai ser difícil É Eu vi alguns comentários Nas páginas aí do Do Londrina Falando que o Vitória Tá falando que vai chegar lá Vai meter 5, 6 Eu acho que não é isso Não é bem assim não Aqui nós tá pregando respeito Acho que vai ser um jogo duro Todo jogo é difícil na Série B Ainda mais contra esses times aí Da parte de baixo Acho que Acho que será um jogo duro Mas eu confio no Vitória Se o Vitória jogar o que sabe Vai ganhar a partida Beleza Então é isso rapaziada Um abraço Até a próxima E vamos Leão 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 E vamos Leão